E olha, em Bauru, os trabalhos de proteção animal estão pedindo ajuda, viu? Agora, ainda mais do que nunca. Por causa da pandemia, as doações despencaram e tem sido cada vez mais difícil cuidar dos bichinhos, gente. Principalmente os de grande porte. Sem contar, né, que o número de animais abandonados dobrou desde março. Este é o João Grandão. O animal já está velhinho, mas não deixa de retribuir o carinho, mesmo enfrentando um câncer. Ele faz quimioterapia. Esse gatinho aí na gaiola tem problemas na visão e vai recebendo estímulos para voltar a enxergar. A ONG Arca da Fé em Bauru conta com um espaço generoso. São dois alqueires de terra. Dá até para separar os animais por idade, porte e problemas de saúde. Mas para manter tudo isso, não tem sido fácil. São seis meses de pandemia e poucas doações. Caíram bastante as doações que a gente tinha. Muitas pessoas acabaram segurando de fazer as doações que faziam mensalmente. E aí, consequentemente, aumenta as despesas pelo número de animais que acabaram dobrando. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo. Um outro entrave tem sido o número de animais resgatados. Aqui na ONG Arca da Fé, no ano passado, neste período, tinham 700 animais. Neste ano, por causa da pandemia, as equipes de resgate se depararam com esse desafio nas ruas. Tanto nos animais pequenos, como nos de grande porte. No espaço, tem o dobro. São quase 1.400 animais agora. Eu acredito que com a chegada da pandemia, muitas pessoas acabaram se desesperando. Não sabendo como ia ficar a situação deles. E aí, consequentemente, as pessoas acabaram abandonando os seus animais. E muitas vezes, o animal, por adoecer, a gente tem a consequência do frio também. Porque aí muitos animais acabam sofrendo com doenças respiratórias. E aí, o pessoal acaba abandonando também. A ONG Arca da Fé tem cinco anos. Para manter todos esses animais, faz apelo nas redes sociais. Os pedidos são os mais variados. Toalhas para banho, jornais, tapete higiênico, ração. O mesmo acontece nesta outra ONG de dois córregos. Onde o Alex não sabe mais o que fazer. Ele também recebe animais de todas as espécies. De grande porte, ceriemas e até tucanos. Animais maltratados. E o mais complicado é dizer o não. Mesmo com as dificuldades, dependendo dos casos, não tem como a gente falar que não vai resgatar. Uma vez um policial me disse, Alex, desculpa eu estar aqui ligando. Mas é que cão e gato qualquer um pode resgatar. Já um cavalo, eu só conheço você. Então, sempre que aparece na região algum pedido, a gente faz o possível para estar conseguindo resgatar esse animal. E dá a ele a merecida aposentadoria. Sombra e água fresca para o resto de sua vida. Uma vida dedicada aos animais que requerem não só comida, abrigo, mas principalmente atenção. Eu sou o responsável pelo banho dos animais. E lá eu tenho o maior contato com eles na hora do banho, sempre dou bastante massagem, bastante carinho. A gente sempre tenta tirar uma parte do dia para isso. Porque eles vêm da rua, eles já foram filhotes, já tiveram donos, já tiveram um nome. Então, eles são carentes, eles precisam de carinho. E a gente está aqui para isso daqui. No final do dia, não tem sensação melhor. Você vê que é algo que não tem explicação de verdade, não tem preço. Não tem preço. A gente começa de manhã, a gente trabalha, chega no final do dia, a gente vê que o que a gente fez foi gratificante para a gente e também para os animais. Porque a gente tem noção, a gente tem ciência que a gente vê que o animal precisa, tem necessidade daquilo. Desse carinho, dessa atenção que a gente dá para eles. Não só a medicação, não só a alimentação, mas o carinho, a atenção e o amor também por eles. Se você puder ajudar a Arca da Fé, procure pelas páginas da ONG nas redes sociais. Ou então, o telefone para contato é esse, 998-89-8178, o DDD é o 14.